Uma noite para entregar o Prêmio Caxias ao Sr. José Antônio Fernandes Martins, conhecido como Seu Martins. Ele carrega na memória pelo menos seis décadas de dedicação à indústria automobilística aqui do município. A honraria foi indicação do vereador Lucas Caranhato. Quando nós pensamos nessa homenagem, o Prêmio Caxias, que é uma condecoração da nossa casa, eu acho que ela cabe muito bem em vários sentidos, pela importância que o Seu Martins teve num setor da metalurgia tão importante para a nossa cidade, pela longevidade que ele tem, que eu acho que é algo esperado e almejado por tantos, de alguém que trabalhou muito, que se esmerou, que teve vitórias, conquistas, mas certamente muitas angústias. E ao mesmo tempo, com 90 anos, há algum tempo, conversava com o Seu Martins agora, empreendendo numa outra área. Esse processo de transformação também, que é um pouco o que a nossa cidade passa. Então, é uma felicidade para mim, enquanto parlamentar, cidadão, historiador, homenagear essa trajetória brilhante e que isso sirva de inspiração também para outros homens e mulheres que empreendem e fazem a nossa cidade ser um lugar melhor para todos e para todas. O Seu Martins tem 90 anos, ele é engenheiro mecânico e, olha, ele segue atuante mesmo. Olha, ele é diretor institucional da SIC, presidente do Sindicato Interestadual da Indústria de Metais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários, o CIMEFRE. Ele é presidente da Associação do Aço do Rio Grande do Sul e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a FIEF. Ainda tem muito trabalho pela frente, né? E muitas conquistas no currículo. Já recebeu 30 prêmios em diferentes segmentos. E dentre tantas realizações, uma delas se destaca pelo impacto na indústria da cidade e do país. Projetar a empresa Marco Polo no cenário internacional. Quando eu entrei na Marco Polo, nós fabricávamos oito ônibus por mês. Era pequena, não tinha tecnologia, era uma empresa completamente processos artesanais. E eu vim de uma empresa americana, a Dana Corporation, onde eu fiquei seis anos. Então, aprendi alta tecnologia no setor automotivo dos Estados Unidos. E devagarinho eu fui trazendo. Isso empregou muita gente, desenvolveu o conceito da Marco Polo como uma das empresas mais internacionalizadas que tem no Brasil todo. E eu acho que isso foi, para Marco Polo foi bom, para Caxias foi bom, para toda a comunidade e para o país também foi bom. E aí